Olá, hoje vamos falar de cultura geral digital, jogos com cães e peixinhos e de formatos de pedras. Bem-vindos à ZOAM News! Começando por hardware, a OpenSignal é uma aplicação que nos permite ver num mapa todas as informações das antenas de sinal móvel que estão à nossa volta e já conta com um milhão de downloads. E vocês perguntam, o que é que isto tem a ver com hardware? Bem, a OpenSignal pegou em 682 mil dispositivos que têm a aplicação instalada e fez um relatório que nos mostra que existem 12 mil modelos diferentes de equipamentos com Android. Mais de 8 mil do que no ano passado, sendo que o Galaxy S3 detém a liderança acompanhado do Galaxy S2. Numa conferência de imprensa da Sony, a marca anunciou que assinou um acordo com a Panasonic para criar os primeiros discos ópticos com capacidades até 300 gigas. Estes discos deverão estar prontos até o final de 2015 e ambas as marcas já têm produtos semelhantes. Em setembro de 2012, a Sony anunciou a série LTX que consiste em pequenos cartuchos de 1.5 e 3 terabytes de capacidade. E estão à venda na Amazon por 36 dólares. E a Panasonic anunciou neste mês um dispositivo de armazenamento de discos Blu-ray que chega até aos 108 teras de capacidade. O sensor de movimento com ultra-precisão Leap Motion chegou ao Reino Unido e em Portugal já pode ser adquirido através da Amazon OK por 69 libras, traduzindo em algo como 80 euros e 50 cêntimos. Entre a software e hardware, desde a última Zoom News, o Ubuntu Edge chegou aos 7.4 milhões de dólares, angariados em uma semana, com uma média de 1 milhão de dólares por dia e com 22 dias até ao fim da campanha. Passando para a software, o Instagram está a fazer algumas alterações à sua API por razões de segurança e para evitar spam, sendo que aplicações third-party, como o Instance para Windows Phone, perderão toda a sua funcionalidade. Na passada segunda-feira, já foi anunciado que começaram a ser removidos conteúdos da aplicação Instance. O Facebook está a trabalhar numa aplicação que permitirá aos programadores de jogos para telemóvel distribuir as suas aplicações na plataforma, sendo que já abriu um programa piloto e poderão consultar o link na transcrição abaixo. Depois da Microsoft ter perdido 900 milhões de dólares com o Service RT, a Lenovo anunciou que descontinuará os seus tablets com o sistema operativo e a ASUS diz que não os suportará mais, deixando assim o sistema operativo numa fase terminal. Antes de gaming, pensem nisto. Saltando para gaming, a Microsoft mostrou o preço final dos seus periféricos, sendo que o novo gamepad custará 59 dólares e tanto o kit Play and Charge como os auriculares terão o preço de 25 dólares. No entanto, quando questionasse sobre a inclusão de auriculares com a consola, Albert Pernello informou que está a averiguar o assunto. A Activision anunciou que irá anunciar o multiplayer para Call of Duty Ghosts já no dia 14 de agosto, onde poderemos ver o possível loading dinâmico, onde a barra de progresso é substituída por uma cena do soldado a entrar em campo. Na página do Facebook do Project Spark, foram anunciados como serão os modelos das pedras, havendo 5 formatos e comparando-os com a escala de um humano no jogo. Já na semana passada, foram mostradas como serão algumas das armas de luta corpo a corpo. E por hoje é tudo. Eu sou o Chou e vocês tiveram o Corazão. E por hoje é tudo.